Fala meu povo, vamos falar de Copa do Mundo do Catar Já estão falando por aí, hein gente? Olha, preste atenção, já estão falando que essa Copa é a Copa das Zebras Primeiro foi a Argentina Veio Dinamarca, que empatou 0x0 também E agora, acredite, acontece mais outra zebra O Japão vira pra cima da Alemanha e ganha de 2x1 Gogan, goleiro do Japão, faz um pênalti pouco em cima do atacante da Alemanha E aí, Guttogan, vai lá e faz 1x0 O Zoyin apertadinho, não enxergou o atacante e aí acabou fazendo um pênalti pouco Mas aí, quem diria, hein? Quem diria? Os Zoyin apertadinhos quase dominam os Zoyin e nem enxergam nada assim, ó Fizeram 2x1, destaque da partida O mesmo goleiro que fez o pênalti, o Gogan Foi o grande destaque da partida do Japão O Japão vira 2x1 aos 82 minutos do segundo tempo E consagra uma grande vitória Vitória histórica numa Copa do Mundo em cima da Alemanha 2x1, mais uma zebra, hein? Quem diria, hein? Quem lembra dos 7x1, gente? Parabéns, Japão! Saltações!